Uma pesquisa realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em parceria com o Instituto Peabiru, apontou a atividade de peconheiro como uma das mais perigosas do país. Esse registro, como por exemplo, a existência de trabalho infantil na cadeia produtiva, a existência também de consumo precoce de álcool, drogas por crianças e adolescentes, considerou também que a atividade é uma das mais precárias e inseguras do país, considerando que é desenvolvida em altura, com risco de queda, risco de fratura para o peconheiro, que é a pessoa responsável por colher o fruto. E também identificou que não existe uma preocupação com a saúde do peconheiro e sequer uma identificação de toda a cadeia produtiva para saber quem é o responsável por essa segurança. De acordo com o estudo, 89% dos entrevistados disseram que alguém da família já sofreu acidente durante o trabalho. Lindomar vivencia essa realidade. O agricultor rural descreve como funciona a atividade e o quanto é arriscada. Um sobe com a faca, outro sobe com o facão, um bota na cintura, outro já bota atravessado no dente, e aí sobe, e aí tira uns pés, já é meio fino, que nem teve um amigo meu mesmo que já caiu do pé de açaí, já se acidentou. Mas esse é o jeito que a gente achou para tirar o açaí. Já que as condições de trabalho são precárias e a prática é fundamental para a manutenção da cadeia produtiva do fruto aqui no estado, muitas empresas já começaram a voltar a atenção para o desenvolvimento de técnicas que ajudem no trabalho da colheita. Uma das novidades do mercado é essa máquina aqui, conhecida como colheitadeira de açaí. O peconheiro, ao invés de ele subir lá com aquela ferramenta, que nós, quer dizer, para colher lá em cima com o facão pendurado, ele vai ficar embaixo, ele vai acoplar a máquina na palmeira, através das hastes, ele vai encaixando quantas são necessárias até chegar na altura do cacho. Chegando lá em cima, a máquina sozinha, ela faz o corte automaticamente, ela prende o cacho, faz o corte e desce com o cacho até embaixo. Então ele não tem que subir mais, aí elimina totalmente o risco de acidentes. A inovação vem agradando quem trabalha no setor. Achei bacana, legal, porque a gente não sobe no pé, não arrisca muito, é rapidinho, o cara não cansa, que nem quando a gente cansa. E se você tirar açaí o dia todo em Coapeconha, você vai cansar.